Amigos, antes só de começar o vídeo, eu vou destacar que eu tinha feito uma parte envolvendo algumas imagens que vazaram no Twitter, na internet, de uniformes da galera do Nightmare, do Batman, Coringa, Slade e assim por diante, mas eu tive que tirar essa parte porque estão dizendo que a Warner está dando strike em quem está divulgando essas imagens, seja no Twitter ou em qualquer conta, então eu não vou colocar nada e não vou comentar nada sobre isso. Bem como as imagens que informam lá os planos que o Snyder tinha para a continuação envolvendo a Liga da Justiça, meus amigos. Quando sair oficialmente eu trato sobre elas, mas vamos evitar qualquer problema por agora, beleza? Vamos para o vídeo. Sejam bem-vindos a Cavalho do Moçego, meu nome é Fábio e meus amigos, não para, não para, não para, não para, é divulgação a doidade envolvendo o Snyder Cut, né? A Liga da Justiça do Snyder. E dessa vez ainda temos algo focado no Homem-Morcego, no Batman, veja só. Então não tem como eu não comentar, peço desculpas, peço desculpas, meus amigos. Eu sei que ficar focado em uma temática só não é tão legal assim, mas ainda assim é um assunto relevante que a gente precisa falar porque eu sei que a galera é muito interessada. Ainda mais que nós temos o Batman do Ben Affleck aqui sendo o tema da vez. Isso porque então foi divulgado um pôster hoje e um trailerzinho, um teaser trailer aí com o Batman. Ao mesmo tempo aparecendo alguns diálogos envolvendo a figura do Amorcego e outros personagens da Liga da Justiça. E começou com o Batman agora, vai ter mais uns 5 teasers aí para mostrar todos os outros membros da Liga da Justiça também. Então se prepare aí porque falta pouco para o filme estrear, então a galera vai focar na divulgação aí. Zack Snyder, o mestre marqueteiro. Então eu vou trazer as minhas considerações aqui, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube, meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado no universo morcego. Bom, o teaserzinho vai começar lá então com o Batman em cima de uma gárgula esquelética ali. Uma cena que a gente já viu em outros momentos, lá em 2017 por exemplo. Com depois uma voz direcionando ao Batman dizendo que não conhecia ele, mas já tinha ouvido falar sobre ele. Achava que ele tinha uma lenda urbana. Para depois a gente ver o Alfred falando que a culpa do Batman deu um motivo para ele. Ou algo nesse sentido. Porque lembrando no Batman Superman o Homem-Morcego ficou um tanto quanto se sentindo culpado por tudo o que aconteceu com o Superman. Que inclusive a morte do Superman levou o Batman a ter uma determinação na sua vida. Eu acredito que tem uma pessoa depois que é a Mulher Maravilha falando alguma coisa que eu confesso que eu não consegui entender. Mas depois nós temos uma voz bem poderosa ali falando que eu vou atrás do meu grande prêmio. Que talvez seja o Darkseid. Muitas pessoas dizendo que é o Darkseid. E talvez seja o Darkseid relacionado ao Superman. No passado rolou alguns boatos que envolviam o fato do Superman se tornar um arauto do Darkseid. E nos pesadelos temos ali o Superman trabalhando em favor de alguém, né? Alguém poderoso. Então talvez seja uma coisa nesse sentido. Depois nós temos o Lex Luthor falando lá que se você quer o Batman eu tenho algo que pode ajudar você. Que possivelmente deve ser o Lex Luthor falando com o Slade do Exterminador pra pegar o Morcego. Que eu não sei se eventualmente é uma cena durante o filme ou uma cena no final do filme. Ou depois dos créditos. Porque a gente sabe lá que aquela cena que o Lex Luthor conversa com o Slade. É relacionada ao fato de uma possível continuação no passado pelo menos. Dando sequência em um filme do Batman contra o Exterminador, né? Aquele filme lá que o Homem-Morcego ia acabar sendo detonado pelo Slade e ia acabar preso no Asilo Arca. Pra gente então passar por uma frase que envolve o Caçador de Marte. Dizendo basicamente eu tenho uma posse nesse mundo e é hora de começar a lutar por ela. Pra gente passar pra aquela risada característica do Coringa do Jarletto. E finalizando então aí com o Batman realmente falando. Sobre o fato do tempo que ele passou dividindo as pessoas. Que agora ele precisava unir as pessoas. Unir eu acredito que seja a Liga da Justiça. E com todas essas frases sendo ditas. Com o Batman olhando ao redor algo destruído. Em cima então do seu bate-tanque. Tal qual do Cavaleiro das Trevas. Pra depois a gente ver então aquela cena onde a Liga da Justiça está reunida com o Superman aí. Com o seu traje negro subindo o Batman aí. Dando uma ajudadinha aí nele. Um teaserzinho assim que foi muito legal ver meus amigos. Foi muito bacana todas as frases que estão compostas nela. Bem como as imagens que a gente vê. Dando aquele hype que está aquecendo nossos corações né. Eu curti demais esse teaserzinho. Ficou muito legal. E eu gostei muito das frases que foram aparecendo. Especificamente a frase no final quando o Batman ia sobre a questão que ele estava perdido. Ele estava dividindo todo mundo. Ele estava lá querendo matar o Superman basicamente. E que agora ele entendeu que não pode ficar fazendo essas coisas. Isso é um ponto importante pra construir a caracterização do personagem de um filme pra outro. Porque a gente viu no Batman Superman que o amorcego admitiu. Eu fiz besteira. Eu fiz besteira ali tentar matar o Superman. Tentei salvar a mãe dele. Mas depois ele morreu. Isso aí eu fiz besteira. Fiz besteira. E a maneira que o Batman entende que ele deve se redimir. É o fato de unir a Liga da Justiça. E tentar honrar aí o que é o Superman legal dele. Isso é um ponto importante. Até pra gente ver como é que vai ser o Batman também agindo durante o filme. Se ele vai continuar matando pessoas. Ou se pelo menos ele vai no mínimo ou no máximo matar para demônio. Porque ficar matando ser humano não dá. Então isso é um ponto positivo já pra esse Batman. Pra esse Batman que não sabia um caminho a seguir lá em Batman vs Superman. Mas que depois da morte do Superman a gente vê que ele encontra um caminho pra ele. E essa é uma coisa que eu gosto bastante em Batman vs Superman. Quando a gente vê o Homem-Morcego lá né. Pelo menos o Bruce Wayne andando pela Mansão Wayne. Pelos arredores da Mansão Wayne. Você vê que ele tá sempre andando ali em caminhos que são cheios de obstáculos né. Ele sempre tá em algum lugar cheio de plantas. Algum lugar que é bem fechado. Que não tem algo pra ele seguir. Mas que no final do Batman vs Superman você vê que ele encontra um caminho. Literalmente encontra um caminho. Eu gostei como é que foi filmado essas coisas. Então aqui a gente consegue ver que o Homem-Morcego consegue. Ou pelo menos vai tentar achar um caminho nesse sentido tudo aí. E honrar o que prometeu no filme anterior. E tentar desfazer a bisteira toda aí. E falando especificamente do teaser aqui com as imagens na verdade né. Você vê então que o local onde o Batman tá lá com o seu Bat-Tank. É um local que parece ser ou alguma construção ou algo que tá destruído. Que pode envolver basicamente o local da batalha onde nós tivemos lá contra o Doomsday. Ou o Apocalipse. E ao mesmo tempo você vê que quando começa a cena nós temos o Bat-Sinal nos céus né. Então pode ser que o Batman estivesse fazendo alguma investigação ali. Pra depois ir pra outro local. Ou pode ser a destruição né. Toda essa destruição que tem ali a consequência de alguma batalha que teve. O momento final também aqui do teaser. Quando o Superman puxa o Batman. Mostra que essa cena comparado ao filme 2017 vai ser bem melhor. Porque convenhamos o filme 2017 e essa cena final era bem brega né. Eu não sei se essa cena aqui é no final do filme. Se ele vai tá no meio, se ele vai tá em outro momento, sei lá. Até porque quando a gente vê essa cena em teasers, em trailers, nós vemos que uma nave chega. Mas aqui parece talvez muito mais heróico o negócio. Ou mesmo um pouco mais orgânico do que aquela breguiz que foi em 2017 com plantas crescendo e não sei mais o que. E além do mais a gente vê que aqui o Batman vai usar seu traje tático de maneira integral. No filme 2017 também teve um momento que o Homem-Morcego simplesmente abandonou o óculos dele lá. Não usou direito esse traje tático. Aqui o Batman vai ficar do começo ao fim até com o óculosinho. E eu gosto desse traje, eu acho ele bem legal. Esse uniforme tático dele ficou bacana. Mas eu curti meus amigos, eu gostei bastante aqui. Dá boas esperanças do que a gente pode ver então. Em relação a esse filme da Liga da Justiça aí que o hype tá crescendo. O hype tá chegando e agora a gente tem mais cinco teas aí pra comentar. Vamos ser que mudar a agenda toda aí pra poder falar de tudo que envolve o Homem-Morcego hein. Mas me diga aqui embaixo o que você achou do teaser. Gostou, não gostou, curtiu de ver as frases. O que você tem de teorias também. Me diga, me traga tudo. Se você tá curtindo também o foco envolvendo a Liga da Justiça do Zack Snyder. Se eu devo continuar aí trazendo todas as informações que envolvem este filme. E aproveitei esse humor e segui o Homem-Morcego que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra você não indicar os nossos vídeos. E isso vai ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto